E aí gente, eu sou o Teus, tô aqui agora de novo aqui na estreia do Okabe agora, segundo som do Drop aí mano Rainer Braun, Shingeki no Kyojin, blindado contra o mundo Okabe velho, brabo, deixa o like, compartilha, ativa o sininho, estamos acompanhando aí na estreia Logo segundo som do Drop aí, assim como a gente acompanhou o primeiro som E já soltei o primeiro som mano E o segundo também né, óbvio que vocês estão vendo isso aqui agora, ô inteligência Mas enfim, é papum tá ligado? Saiu o som aqui, solta o react, não cola o meu canal É isso Bora Vocês acham do Rainer Braun o blindado? Deixei nos comentários Papum mano Você tá vendo esse vídeo aqui, saiba que o próximo, o terceiro do Drop aí, já sai, já Fica ligado A criança é diferente, com sangue marleyana O meu nascimento é impuro, pois também sou eu de ano A mistura de raças era proibida, por isso meu pai nos deixou Tudo isso é culpa dos demônios Tenho meus motivos para ser um soldado Você era meu foco desde o início Agora estou bem na sua frente Pai, por que não me vê como um filho? Mas eu devo seguir Eu irei continuar, seja como for Uma paradis Nós vamos encontrar um fundador Eu nunca mereci tal poder Foi o que Marcel disse antes de morrer Vamos completar a missão Vamos completar a missão Ou irão nos matar Foi a guerra de dois lados Eu passo o impossível Blindado, blindado, contrato Blindado, blindado Cabe o mão d'or Eu não sei que são soldados ou guerra Eu não sei que eu vou resistir Nunca por valer eu o seu desejo Porque pro seu dia não tem que ser o fim Eu sou o escudo que luta pela nação Entre dois lados eu vou seguir lutando Com o meu coração Após tudo isso tentei ser algo que eu nunca seria A liderança de massa eu era crucial Mas tudo mudou aquele dia Depois de tudo aceitei esse fado E sei que agora esse é meu dever Como um dia você também foi Um líder eu devo ser Criam falsa vida com mil mentiras Infiltrado na tropa de exploração Tais demônios parecem pessoas E agora não sei mais quem é o vilão Tantos anos infiltrado Pouco a pouco acreditei Numa mentira que no fim Eu mesmo criei O maco descobriu tudo Nós não podemos arriscar Deixamos ele pra morrer Mas eu não consigo aceitar O arte minha se convence De quem o matou Eu fui eu Mas outra parte se perguntar Como eu marco o meu rei Quimadas muralhas Ou te contar A verdade que tanto tempo escondia Aqui agora tá o revelação Mas eu já me cansei de todas mentiras Não podia ficar brincando De soldado até o final Nesse momento Só que ele tava na live Mano 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 eu fiquei E aí Nada mais importa Perdi tudo e todos Por essa tal ambição Libertou de você Se libertou da sua Meu Deus. Desculpa, mas vou ter que voltar aqui. Pedi, peraí. Resolver tudo isso, basta. Eu não tenho motivos pra continuar. Eu sei que pra mim não existe perdão. Mas você já não precisa mais lutar. Descansa e exista aqui dessa missão. Já me existe enemigo. Sofrer de imagino com o trono. Essa aliança tem apenas um foco. Nós vamos para o estrói. Eu disse que aprender a ser indestrutível. O top, o top. O top. Caralho, mano. Mano, muito foda, véi. Eu só, eu não sei. Eu não sei se... Eu não sei se eu lembro dele se matando. Ai gente, desculpa. Eu não lembro disso aí não. Parece uma... Mira na boca assim. Eu não lembro dessa cena não. Ele não morreu até agora. Ele tá vivão lá. Isso não é spoiler não, né? Eu não acompanhei o mangá não, pelo amor de Deus. Meu Deus. Tá. Legal. Né? Talvez apareceu essa cena já. Dele talvez tentando se matar. Eu não lembro, tá gente? Desculpem. Né? Dele meio lá na boca assim e tal. Talvez eu não lembro, né? Porque já faz uns dias aí com as tias. E às vezes não... Não lembro de cada cena, aquela detalhe. Desculpem. Tá? Mas se for spoiler faz de conta que não foi. Que ele só ameaçou se matar e eu não lembro dessa cena. Tá? Então vamos pensar assim, né? Pra não pensar coisa pior. Enfim. Top. Parabéns ao Kabe aí. Todo mundo trampou nesse som aí. Ficou muito top também, mano. O instrumental, a letra ficou foda pra caramba. E mano, tá bem pegado mesmo, né mano? Bem pegado aí. Tipo... Colocaram um ritmo... Sei lá, mano. Até... Um pouco mais agitado, mano. Sabe aquela... Aquela ação que não para, tá ligado? É... Estilo Attack on Titan, mano. Muito foda, mano. Muito foda. Emocionante. Top, mano. Parabéns ao Kabe. É isso. E já vamos encerrar isso aqui logo. Deixa aí nos comentários se você gostou. Qual que você gostou. O primeiro ou esse daqui. Qual que você gostou mais, tá ligado? Já deixa nos comentários. E bora logo que já tem o próximo pra sair. Vamos gravar, soltar em cima na hora aí. E parabéns. Todo mundo aí, beleza? Que participou. Renner Brau. O blindado brabo. Até o momento ele não morreu, né? Tomara que eu não tenha tomado spoiler. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E tchau. Fica ligado que já sai o outro, hein? Tchau.